Do lombo do meu cavalo, jogando o laço em boiada Na poeira da estrada, lá se foi a mocidade Meus cabelos branquearam, estou velho ao quebrado Olhando para o passado, é que vejo minha idade Vai, boiada vai Vem, boiada vem Enfrentei muitos perigos, no charco e no sol agreste Na região centro-oeste, no comando da boiada Nosso império boiadeiro, dos antigos casarões De tantas recordações, da era da cabalgada Vai, boiada vai Vem, boiada vem Na profissão boiadeira, tomando animal selvagem Com garra e muita coragem, sempre fui rei da laçada Mas o tempo para e passo, aos poucos foi me vencendo Minhas forças fui perdendo, até a última pousada Vem, boiada vem Vem, boiada vem Vem, boiada vem Vem, boiada vem Amém